Nunca diga não posso ou eu não vou conseguir, mesmo que alguém tenha dito que já era, você perdeu, ainda que os seus olhos estejam vendo um resultado que não seja bom. Bom, não dê crédito ao que você está ouvindo ou o que você vê, porque eles não sabem o que falam e o que estão lhe mostrando não significa o fim. Caleb e Josué, por exemplo, quando foram espiar a terra prometida, viram os gigantes em quantidades armados, ouviram os incrédulos murmurando, confessando derrota, dizendo que seus inimigos eram mais poderosos que eles e que vencer seria impossível. Caleb e Josué não duvidaram da fé que tinham no Deus que havia prometido a terra do leite e do mel. Eles foram, lutaram, venceram, porque creram que o poder de Deus estava acima de qualquer gigante, arma ou de qualquer força que possa aparentemente parecer forte. Deus está com você, não dê ouvidos a ele, só crê, não temas. Deus te abençoe e até a próxima, com certeza.